A gente adquire energia da concessionária em 23 KV, distribuir para a zona rural em 13.8. Aqui é a saída da nossa subestação e ele sai todos esses ramais para poder estar dimensionando. Porque são vários ramais que saem da subestação. Então esse ramal é um ramal onde sai o equipamento da subestação para mandar energia para determinado trecho. Esse ramal aqui ele pega 5 bairros diferentes. Então tudo isso aqui sai da subestação, sai da nossa raiva chadona. Só nesse ramal eu tenho uma corrente nominal de 434 amperes, que é entre padedel. Mas por baixo umas 3.500 consumidores com certeza. Cada derivação dessa é uma chave que você tem. E você tem que estar dimensionando a corrente que circula para aquele trecho, a corrente de curto-circuito, que é a hora que dá algum problema, para você estar podendo dimensionar essa ela, para ele poder atuar com coordenação. Para que a hora que dê algum problema na ponta não venha bater aqui na subestação e derramar todo o sistema fora. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos dizer que dê um problema nesse pedacinho aqui. A hora que der algum problema ele tem que estar desarmando essa chave, não pode deixar passar para a chave anterior. Além de toda essa atividade que eu faço, eu atendo a reclamação de consumo. Onde eu vou até o local, na propriedade, a gente faz a férias do relógio, se você está com algum problema. E orienta a pessoa onde ela está consumindo na instalação, faço cálculo estimativo de consumo. para mostrar para a pessoa onde está o gasto dela, para ela poder corrigir.